Eu nunca mais venho nesse dentista. Cáries são ruins! Ah, nem me fala. Você, seu dente gigante esquisito! Gwen, você tem que fugir daqui! Nada mais importa! Eu tenho cáries! Eu! Não acredito! Eu não tenho cáries! Vovô, o senhor chama a polícia que eu... Eu... não faço nada, pelo visto. É melhor assim. Vou ligar pra polícia e falar pra procurarem o que era aquilo? O Dr. Peng. Ele tá diferente desde que voltou da última viagem. Ele trouxe uma planta e falou que podia ser a cura pras cáries, mas precisava testar. Eu não imaginei que ele fosse testar em si mesmo. Ele parecia bem. Ainda é uma boa pessoa. Só anda meio cabeça dura esses dias. Cabeça dura? O cara todo é uma pedra. Você viu? Sabe como trazer de volta ao normal? Talvez eu consiga. Se eu chegar bem perto dele, talvez eu consiga acalmá-lo. Rádio Música Tranquilo. Caralho, o sinal tá verde. Ah, legal. Eu espero. Doce. Pra onde será que ele foi? Parece que foi pra lá. Ele quebrou o caminhão de sorvete. Temos que achar o Dr. Peng rápido. Antes que as pessoas se machuquem. Olha. Uma loja de doces. Já chega. Esse dente precisa de uma escovada. Você tira pra onde ele foi? Valeu. Carrinho de churros? 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 É, com licença, senhor robô. O senhor gostaria de comprar uns cookies comigo? Eu tô meio ocupado agora. Ah, legal. Ei, qual é o cookie mais doce? Mentiras? Tudo mentiras. Eu pensei que o clube fosse me salvar, mas não. Eu tenho cáries. A odontologia me enganou. O que está mini pioneiras? Esses doces potes são os culpados de tudo! Doce! Chega! Chega de doce! É! Se não tiver mais doce, ninguém mais vai ter carne na vida! Olha! Ali tem mais um! Pega! Toma essa! Xarope de milho de alta frutose! Aí, Peggy! Vim da linha, doutor! Imaginei que fosse dizer isso! Não se entromete! Vamos livrar o mundo das caras de uma vez por todas! Ok! Eca! Deixa ele! Nós temos problemas maiores! A sede dos cookies das mini pioneiras! De novo, Nalvin!